Fala, galera! Beleza? Quem? Fala com vocês é quem? Perninha, pai do Bernardo e João Victor. Tranquilidade, galera? Espero que sim! Hoje nós estamos nos desafios de invadagência, galera. Última semana de temporada. Tá acabando, hein? Você vai ganhar o que? Glider, picareta e envelopamento se fizer esses desafios, hein? E o desafio que eu vou mostrar pra vocês aqui agora é o qual? Elimine o capanga em diferentes esconderijos. Lembra, na início da temporada, que você tinha que visitar 5 esconderijos? Então, são os mesmos locais. Só que agora você tem que eliminar o capanga lá, hein? Tá vendo aí no mapa? Esses locais? Molezinha, hein? Molezinha. Mas, você sabe que aqui eu mostro, né? Exatamente onde é, pra você não ter dúvida. Então, bora, galera! Compartilha! Se inscreve aí, se inscreve aí que eu tô vendo. Tô vendo muita gente acessando aí, não tá se inscrevendo. Se inscreve, participa lá das lives, ó. Eu também tô naquela do Roxinho, lá do Facebook e no YouTube, hein? Aparece lá pra gente jogar junto, ok? Cês tá vendo que as lives que eu tô jogando com a galera aí tá ficando legal e já tô jogando aqui no canal. Então, aparece lá pra você também participar aqui, beleza? Então, bora pro vídeo! Então, pessoal, um dos esconderijos está exatamente aqui perto da Cidade da Cordilheira. Exatamente de frente nessa ilhazinha aqui maiorzinha, hein? Nessa casa aqui, ó. Então... Aconselho você a cair aqui em cima, num telhado. Que ali tem uma arma. E você depois vai lá pra baixo e elimina um capanga. Ó, tem um... Até que é de cima mesmo, né? Tá ali embaixo? Aqui, vambora. Tá vendo? Tem um bagulho aqui em cima. Você vai lá e... Ó. Ele nem precisa pegar esse cartão dele, né? É tudo bem. Eu tenho que eliminar ele. Vamos eliminar logo de vez, né? Pronto. Pronto. Isso aí, galera. É só eliminar e... Pronto! Opa! Então, galera. Aqui, ó. Perto de pé, acho que pra engano. Nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Tem um heliporto ali. Exatamente aqui, ó. Já vou pegar um baúzinho aqui. Ih, rapaz. Olha só que beleza. Que coisa linda que veio pra mim. E aqui mesmo já vou matar o... Capanga. E é isso, galera. Tá vendo o local? Certinho? Beleza? Bora pro próximo. Então, pessoal. O próximo é aqui, ó. Depois de fazendo a frenética, nesse posto ficado aqui, ó. Vamos lá. Esse posto aqui é um esconderijo. Você tem que entrar dentro dele ali, ó. Pelaquela porta ali. Tá? Você tem que entrar aqui, ó. E entrar aqui. Aqui que eu esconderijo. Não é lá fora, não. É aqui dentro. Beleza. Aqui, aqui dentro. Você vai lá e... Elimina os agentes que tem aqui. E pronto. Tá vendo? É isso aí, galera. Bora pro próximo. Então, galera. O próximo é aqui, ó. Entrar na mesa aborizada. Eleitoral límpido. Tem uma casinha perdida ali, ó. Normalmente, esses esconderijos, ele tem um helicóptero ao lado. Tá? Então, é mais fácil de identificar. Normalmente, não. Acho que todos os esconderijos tem um helicóptero ao lado. É um helicóptero ao lado. Até ali, tá vendo? Todos eles tem um helicóptero ao lado. Então, assim... É molezinha. Não sei se você não conseguir achar. Você vê uma dessas casas perdidas aí que tem um helicóptero. E... É lá. Então, vamos cair aqui no telhado também. É isso aí, galera. Bora pro próximo. E, pessoal, pra variar aqui... E, pessoal, pra fechar, o último fica aqui dentro de Parque Agradável. Um local, pelo menos, conhecido por todos. Aqui é o local que abriu ali, ó. Tem um helicóptero lá dentro. Lá é o último esconderijo. E lá se foi o capanga. Mas será que conta? Porque ele não é o esconderijo. O esconderijo é aqui dentro, ó. Vamos lá. Tem que ser lá dentro. Isso! Agora sim, tô dentro. Ah, ele aqui. E foi, galera. Foi pra conta. Beleza? É isso aí. Não deixem de compartilhar, de curtir, avisar os amigos, de aparecer nas lives e... Ganhar os seus presentinhos. Lavando as mãos. Estudando. E é isso aí, galera. Fui. Um abraço. Tchau, tchau. Vai numbers, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.